Não sei essa! Mentira! Te digo a verdade! Olha que fácil! Quantos centímetros sobem colocando 6 litros nesse reservatório? Eu tenho aqui duas menções e um nível. O que vai acontecer? Você ao colocar 6 litros, esse nível aqui, ele vai subir. E subir de quanto, Curió? Subir do volume que será deslocado. Esse volume deslocado, ele equivale a 6 litros. Perfeito! E 6 litros, se você não sabe, é o mesmo que 6 decímetros cúbicos. Curió, mas aqui está em centímetro. Sem problema nenhum, nós vamos resolver. Por quê? 40 centímetros, ó, metro, decímetro, centímetro. Para passar de 40 centímetros para decímetro, eu divido por 10. 4 decímetros. Coloco aqui a unidade. O mesmo aqui, dividir por 10, 3 decímetros. Por quê, Curió? Porque o volume deslocado, ele tem uma altura X e é ela que você quer achar. O que você vai fazer? O volume deslocado é o mesmo que uma fatia de paralelepípedo. Está aqui, ó, o bloquinho continua. Sendo que as dimensões serão X, que multiplica essa dimensão aqui, que é 4 decímetros, que é o mesmo que essa paralela, que multiplica essa dimensão aqui, ó, 3 decímetros, que é o mesmo que aqui embaixo. Igual ao deslocado. Passamos tudo para decímetro, mantém o volume deslocado em decímetros. Curió? E agora? X igual, aqui vai dar 12, ficando 12X igual a 6. O 12 passa dividindo, 6 dividido por 12. E aí, simplificando, dá meio. Curió? Mentira. Te digo verdade. Meio decímetro. Caso na sua prova possa estar em centímetro, você vem aqui, ó, metro, decímetro, centímetro. Voltando, multiplico por 10, avancei, 0,5 virou 5 centímetros. Friend, se você chegou até aqui, comente. Leg, leg, cheguei, que eu quero ver se você assistiu o vídeo até o final. Lembrando, quer estudar com método Curió? Clica aqui no card ou vai lá no link na bio e aprenda matemática do zero com monitoria diariamente. É o método Curió em ação para o seu aprendizado. Agora dá o print que o quadro é seu. Valeu, friend!